A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Falando do celular Seu do celular, me explora tudo Ai, gente Seu do senhor do celular Primeira vez que eu conheci Ai, meu coração Deixa eu ver Pega aqui, peraí Qualquer coisa, abraço para os velhos lá fora Gente, isso é meu coração Que susto! Mas eu! Que susto!